Quero louvar-te, sempre mais e mais Quero louvar-te, sempre mais e mais Buscar o teu querer, a tua graça conhecer Quero louvar-te As artes do céu cantam para ti As feras do campo refletem seu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos A ti, as aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem seu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos Manda teus anjos pra nos ensinar Pra te louvar e glorificar Manda teus anjos sobre nós E abençoa a todos que me esperem Manda teus anjos pra nos ensinar Pra te louvar e glorificar Pra te louvar e glorificar Manda teus anjos